A Odontologia Carpidin atende todas as áreas da odontologia, inclusive tem técnicas fantásticas que vocês oferecem aqui e também não perde tempo, doutora. Não perde tempo. Aqui você vem, faz todos os exames preparatórios, radiografia panorâmica, tomografia, fazemos a reabilitação oral com as lentes de contato através do sistema digital da Odontologia 3D, fazemos o escaneamento do arco e a confecção das suas lentes de contato. E harmonização facial também. A harmonização orofacial é algo que está no auge, está no momento e nós estamos realizando aqui na nossa clínica. Aplicação de toxina botulínica para ruga, bruxismo, preenchimento com ácido alurônico, lipo de papada, fios de sustentação e muito mais. Então aproveita, são duas unidades próximas ao metrô. Tem o Belenzinho e a Quiripiranga. Você pode ligar também. Nosso telefone é o 2 2 19 0 7 4 3. Manda o WhatsApp, vem ser atendido muito bem. Você não perde tempo, tudo num único lugar para você fazer panorâmica, vai fazer o implante e também a tomografia aqui. Essa é a Odontologia Carpe Diem.